beleza pessoal aqui mais um vídeo do junho antenas que enviou aqui para o nosso canal com essas antiguidades que ele tem lá receptor e o lnbf daqueles antigos que usa o motorzinho ainda e o motor sat são relíquias antigas que o lnbf daqueles bem antigos né são raridades aí ó é made in japão do japão né o lnbf da banda c dos bens antigos esse outro que já é o da texat esse daqui eu tenho até um bem parecido com esse aqui também só que de outra marca né e são raridades da banda c aqui o servo motor polarização vertical horizontal quando trocava de canais tem muitas pessoas que ainda usam esse tipo de lnbf a parte interna dele muito bacana se você tem algum vídeo antigo aí pode mandar também para o canal tá bom vou deixar no link da descrição o whatsapp para vocês mandarem o vídeo grave com o celular deitado não mostre mais de tv e vamos estar postando aqui no canal assim como postamos vídeos do juninho antenas que ele sempre manda aqui pra gente ver aqui a parte interna do lnb esse é o gardener e esse é o modelo que eu tenho aqui o gardener tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei o meu também que é dessa mesma marca uma raridade antiga de lnbf da banda c muito bacana em pessoal aí ó a base distribuidora produtos antigos mesmo são raridades relíquias né só quem gosta de antenas parabólicas que guardam essas relíquias mesmo e lembrando que se você não é inscrito aqui no canal você se inscreve dá o seu joinha não esquece pessoal ativa o sininho em todas para continuar recebendo nossos vídeos tá aí também o receptor aqueles manual antigo esse é o seletor de canais esse da century um dos primeiros que saírem ao botão de vertical e horizontal para troca de canais botão liga e desliga muito bacana em tem um balão aqui também bastante raridades aqui coisas antigas mesmo que o juninho antenas mandou pra gente beleza e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo e o o o o Obrigado.